Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo Nos 75 anos do rei, nosso presente vai ser muito especial Eu acho que quando a gente canta a vida, canta tudo, né? O Viva convida você pra uma celebração imperdível Você foi Especiais Roberto Carlos Isso aprofunda muito, enormemente, não é? A compreensão que a gente tem daquele a quem a gente chama de rei Direto dos anos 90, seis programas repletos de convidados especiais Parcerias inesquecíveis e grandes emoções A partir do dia 30, 10 da noite O Viva!